Conversa com o Vitória, começando com gols. Copa do Brasil Sub-20. O Vitória levou a melhor ontem no Barradão diante do Cruzeiro e agora está ficando bem pertinho já da próxima fase da competição. A gente vai conferir os gols. Solta aí! O Vitória recebeu o Cruzeiro no Barradão e partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O rubro negro baiano abriu o placar aos 23 minutos com o Gabriel Soares. Acertou um chutaço na entrada da área depois do passe de Agdon. Ainda no primeiro tempo, o time baiano ampliou o placar. O zagueiro Alex tentou cortar o cruzamento e mandou direto para as próprias redes. No próximo dia 20, tem o jogo de volta em Sete Lagoas. O Vitória pode perder por até um gol de diferença que garante a classificação. Para chegar até as quartas de final, o rubro negro já eliminou o América Mineiro. O primeiro jogo perdeu por 1 a 0 em Minas. Na volta, no Barradão, goleou por 4 a 1. Os gols do Vitória foram marcados por Marconi, duas vezes, Alain Pinheiro e Agdon. Nas oitavas de final, recebeu o Palmeiras no Barradão pelo primeiro jogo. 4 a 0, goleada. Gol de Mineiro, Gabriel Soares, Rafael Fontes e Alain Pinheiro. Na volta, perdeu por 2 a 1, mas garantiu a vaga. Se vencer, o Vitória vai enfrentar o vencedor do confronto entre Fluminense e Grêmio. O Vitória vai enfrentar o vencedor do confronto entre Fluminense e Grêmio.